E estendo o cumprimento a todas as autoridades civis e militares e a todos os colegas aqui presentes. Prefeito Jango, o senhor nos deu pelo quarto ano consecutivo essa missão. Uma missão que hoje, nesse momento, encerra a primeira parte. Nós montamos, eu acho que uma estrutura de primeiro mundo, não deve nada a nenhuma outra festa do Brasil. Encerra a primeira parte e começa a segunda parte. Nós temos que chegar no domingo, dia 26, comemorando mais um resultado. Então eu peço que Deus abençoe esse evento, para que no dia 26, no outro domingo, a gente aqui esteja comemorando mais um resultado. Muito obrigado a todos. Na sequência eu convido a fazer os da palavra o presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista, vereador João Carlos Carvalho. Muito boa noite, senhor prefeito João Afonso Soles Jango. Muito boa noite, senhor presidente da festa Nelson Nardi, comando da polícia militar, coronel Albuquerque, o Najib, coordenador da festa, a dona Kátia, primeira-dama do município, do fundo social e a todos os presentes. Em nome da Câmara Municipal de Bragança Paulista, em nome de todos os senhores vereadores, nós desejamos uma grande festa, prefeito. E nós sabemos que a sua administração, ela foi muito desafiada com relação a eventos voltados à população, e a grande prova está no grande sucesso, desde que o senhor foi levado ao cargo de prefeito, o senhor tem demonstrado capacidade e, acima de tudo, grandes eventos para o nosso município. Nós, como fiscalizadores, legisladores do nosso município, estamos avalizando embaixo, estamos assinando, né, esse é o marco e também estamos em nome da população dizendo que aprovamos aquilo que o senhor tem feito do bem para o nosso município. Muito obrigado e a todos uma boa noite. Nesse momento, eu convido a fazer uso da palavra o prefeito do município de Bragança Paulista, João Afonso Soles. Boa noite a todos, quero aqui fazer um agradecimento especial a Deus, de podermos dar esta oportunidade, nós estamos aqui hoje, ao coronel Buqueque, ao Najib, ao Nelson Nardi, ao presidente da Câmara, ao meu irmão João Carlos Carvalho, à minha esposa Cátia, ao vice-prefeito do município de Atibaia, meu amigo Ricardo, agradecer ao comandante Spinelli, da nossa Polícia Militária de Bragança, ao Ademir, do Senai, enfim, a todos aqueles que fazem parte desse evento. A Samor, que é a empresa que tem esse compromisso com o município, que realizaram esse evento, mas acima de tudo, eu sempre falo, se a gente não colocar Deus na frente, se a gente não buscar realmente as coisas que são do bem, eu sempre acreditei que as coisas acontecem da melhor maneira possível. Quero agradecer a toda a imprensa que é presente, rádio, televisão, jornal, a todos que estão aqui, fazendo parte desse ato, que é um ato até isolado da festa, eu sempre falo com o Nelson, que é um dos atos mais importantes, que é a abertura, mas a gente nota que há uma presença pequena até de público, porque o pessoal vem realmente para ver os shows. Mas esse ano é mais um ano de conquista e de vitórias, pelo resgate que nós demos à exposição. Esse foi o trabalho do Nelson, do Marcelo, de toda a equipe da comissão, que nós temos aí mais de 120 empresas expondo no recinto. Isso traz receitas, traz divisas para o município. São mais de quase mil animais que estarão aqui todos esses dias. Enfim, uma série de procedimentos, além de nós teremos aqui o núcleo do Cavalho Árabe, teremos aqui o Vinos, Cabrinos e também o Mangaraga, Girolando. Enfim, serão várias competições que acontecem a partir de amanhã aqui no recinto. Então eu quero aqui dizer a todos vocês, meu muito obrigado de coração, e vamos a partir de hoje, até o dia 26, agradecer a Deus mais uma vez em primeiro lugar, mas acima de tudo, curtir a festa no espírito de paz, no espírito realmente de tranquilidade, que é o que eu espero que todas as pessoas que venham para esse evento, venham para assistir o show, para curtir, e não para realmente prejudicar esse ou aquele, ou fazer alguma coisa que possa prejudicar alguém. Então é só isso, eu agradeço a todos de coração, e uma boa noite para todos. Obrigado de coração.